Fala galera, mais uma gameplay aqui do canal do Naldo Essa skin aqui, a galera tá dando no evento, pode dizer que geral tá com essa skin Parece que aqui é o governo que tá doando Mais uma partidinha insana aqui Free Fire Peço perdão pela minha voz, ainda estou doente Mas eu não posso deixar trazer conteúdo aqui pra vocês Vão deixando o like, curta, compartilha Marca geral É isso aí pessoal Tá aqui em central Aqui sempre tem gente O loot aqui é bom O scanner tá mostrando que tem uma pessoa só Tá lá embaixo Já foi um Um boot Olives Olives Lembrando que eu não sei jogar de dança pessoal É capaz de me matar Alibera Marca Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minas terrestres. Partida de mina. Eu sei que é partida de mina porque, obviamente, já havia mina lá. E quando tem a mina terrestre, não tem aquela granada de luz, aquela granada que cega. Minas terrestres. Tchau. Tchau. Opa, saí meio apressado. Já vi gente ali. Opa, saí meio apressado. Tchau. 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 Com apenas um gel Tocar para dois ainda 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 Tocar para dois ainda